Membro do Parlamento Nacional do Govarno, ato reativo ao programa de limpeza geral, a deputada Lúcia Taiki informa que a gente tem que se divertir com a gente, e a gente tem que se divertir com a gente, e a gente tem que se divertir com a gente. Membro do Comissão do Assunto de Saúde, que a gente tem que se divertir com a gente, para a gente ver com a gente, e a gente tem que se divertir. O Ministério da Saúde, o Ministério Estatal, o Ministério da Finanças, o Ministério do Interior e o serviço para organizar a população e a manutenção para ter atenção na limpeza geral. Deputada Helena Matinsos, Comunidade Cira, atua a consciência onde ajuda o governo Ramos Liso. Membro do Parlamento Nacional se tira alerta pela autoridade local no Cidadão Roto. a limpeza e a bairro laran e a fula outubro de Nane, Serviço Saúde e Município Dili, resiste a paciente dengue do aluno loresingito.